Obrigado. 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 Boa tarde, pessoal. Tudo bemzinho por aí? Então, novamente, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aqui nesta pequena sala virtual na qual nós pretendemos fazer uma pequena exposição a respeito daquilo que já descobrimos, daquilo que continuamos estudando. Então, eu vim aqui compartilhar com vocês. Compartilhar é muito bom, não é? Não é verdade? Compartilhar, para mim, é a mesma coisa que semear. E quem semeia, evidentemente, irremediavelmente, vai acabar colhendo, não é verdade? Então, me disse se vocês estão me ouvindo, faz um sinalzinho para mim aí, para eu saber como é que está. A transmissão, por favor. Compartilhem, por favor, a transmissão. Quanto mais vocês compartilharem, mais pessoas vão ter acesso aos códigos que eu vou compartilhar com vocês aqui nessa pequena transmissão. Então, por favor, compartilhem e me ajudem a saber se vocês estão recebendo direitinho, se vocês estão ouvindo. Tá bom, pessoal? Então, faz um sinalzinho aí, para eu saber. Opa, subiu um coraçãozinho aqui. Então, muito bem. Olha, o Ismael falou que está boa. Ismael. A Cristiane também disse que está boa. Então, vamos lá. Ok. Bom, eu acho que esse assunto é um assunto que todo mundo, se não aprecia, tem alguma curiosidade. Uma vez que ele já tomou o imaginário popular, principalmente no Brasil, depois da publicação dos livros do doutor Zeraria Shittin, de Abençoada Memória, começando com o 12º Planeta, recomendo quem não leu, leia o 12º Planeta. Mas, não comprem essa edição recente publicada pela Madras. Procurem em Cebos, uma edição antiga, publicada nos anos 80, cuja tradução, inclusive, vai ser muito melhor. O 12º Planeta. E depois vocês leiam, seguindo o livro, também do mesmo autor, Zeraria Shittin, o Gênesis Revisitado. Ok. Muito bem. Então, eu vou começar expondo aqui a questão do que eu já descobri, e aquilo que ainda nós vamos descobrir ainda, evidentemente. Deixa eu achar aqui onde está o que eu quero. muito bem. Aqui. Ok. Muito bem. A gente começa aqui com um trecho do Zohar sagrado, Seferazahara Kadoshi, que é muito mais antigo do que os livros do Zeraria, do doutor Zeraria Shittin. São dois mil anos, o Zohar é dois mil anos mais antigo do que as exposições do doutor Zeraria Shittin. E o Zeraria Shittin. Ele começa citando Bereshit Perek VI, ou Gênesis capítulo 6, na qual diz o seguinte, Vou ler novamente em hebraico. Não sei se vocês ainda estão recebendo, porque aqui, para mim, a transmissão parece que... Ah, tá. Tá indo, né? Agora sim, tô vendo. Então, eu vou ler novamente o verso hebreu citado pelo Zohar Kadoshi, que é Bereshit Perek Shesh, no capítulo 6, do Gênesis. a partir do verso 4, no quarto passuque. A nefilim hayu ba'aretz bayamim ha'hem vegamaharei kemashé yavô benéia elohim elbanota adam vayaledu lahem hemá agiborim ashe meolam anashei ashem. Traduzindo, seria isso que tá aqui aproximadamente. Os nefilim não é os gigantes. Isso não existe no texto. Está escrito os nefilim. Nefilim plural da palavra anafal, que significa caídos ou aqueles que desceram. Bom, gente, os nefilim estavam na terra naqueles dias. Na verdade, eu teria que dizer que estavam em arets naqueles dias. E também depois, quando os beneia elohim ou, traduzindo, os filhos de elohim vieram as filhas de adão e delas geraram filhos. Estes foram os giborim. Giborim são heróis poderosos que houve na antiguidade os homens do nome. Bom, gente, é o que está escrito. Então, a pergunta que o Zohar vai fazer aqui é Mi a nefilim. Quem eram estes nefilim? Quem eram estes nefilim? Bom, a primeira questão é os Anunnaki não são um mito, não são um erro de interpretação. Os Anunnaki são um fato. Isto aconteceu de fato. A questão é que há um pequeno problema com a interpretação e com a cronologia dos eventos que as pessoas começaram a preencher lacunas tentando produzir alguma verdade. Bom, primeira coisa, a verdade não se produz, a verdade se encontra, se descobre. Ela não é produzida. Mas as pessoas começaram a tentar produzir alguma verdade e criar uma confusão gigantesca com relação ao tema. Ao ponto, então, de afirmarem que os Anunnaki criaram Adão. Mas este verso que nós estamos aqui lendo é citado pelo doutor Zerari Echitin no livro 12º Planeta. E, se vocês notarem o verso, o que ele diz? A nefilim hayuba arets bayamim harem vegam aharei kema shere avô beneia elohim elbanota adam vayaledu lahem remah agiborim mashem meulam amshe yashem e os nefilim estavam na terra só que essa terra aqui não é o nosso planeta viu gente porque o primeiro lugar que os nefilim desceram foi em Marte porque essa era nossa casa na época tá muito bem então aqui diz que os nefilim então a pergunta é quem são os nefilim e o próprio Zohar né aqui na minha investigação eu escrevi e o seguinte há cada vez maior crescente confusão proveniente de uma recém formada religião nuna aqui cada vez mais anárquica cambulhada pelo ego rebelde daqueles que querem revelar o criador do universo cujo nome é sagrado e eterno como um deus assassino e de um novo velho dogma uma mentira misturada com verdades da torá para conferir uma autoridade não existente a esta nova antiga religião anunaki muito bem o professor Zeraria Shittin de abençoada memória escreveu como nota do autor em sua primeira obra em sua obra primeira o décimo segundo planeta a seguinte recomendação recomendação do doutor Zeraria Shittin a fonte fundamental dos versos bíblicos citados neste livro é o antigo testamento em seu original hebraico deve-se a ou deve-se a né ter sempre presente no espírito que todas as traduções consultadas das quais as principais se encontram listadas no fim do livro são a que conta diz o verso final hebraico Zeraria Shittin como nota do autor no livro O Décimo Segundo Planeta ok bom é claro que para se produzir uma evidência consistente sobre os Anunnaki deve-se ter em mente que o autor do documento deva ser um especialista em hebraico e não apenas um curioso querendo aparecer como algum tipo de sábio autorrevelado para uma sociedade digital recém-formada sobre a qual escreveu Humberto Eco abre aspas uma legião de imbecis que antes falavam apenas em um bar e depois de uma taça de vinho sem prejudicar a coletividade normalmente eles os imbecis eram imediatamente calados mas agora eles têm o mesmo direito a palavra de um prêmio Nobel isso foi dito por Humberto Eco muito bem e aqueles que são igualmente imbecis os seguem fazendo deles aparentes pastores pregadores de uma nova e maravilhosa mensagem que não passa de uma mentira recém-canonizada por pseudos intelectuais digitais abre aspas eu sei que tem muita gente nesse meio séria gente que estuda gente que busca decodificar a coisa gente que busca compreensão gente que entende bastante da obra ou das obras do doutor Zeraria Schitt tá certo? como por exemplo a nossa amiga Vanted tá certo? ok gente? mas tem aí uma nuvem gigantesca soprada por qualquer vento que muda de opinião tão rápido quanto um tornado que cai em qualquer lugar nos Estados Unidos certo? então gente quem eram estes nefilim? para se encontrar a verdade sobre os nefilim deve-se recorrer às fontes verdadeiras e as mais antigas sobre o assunto e como aconselhou Zeraria Schitt elas devem ser hebraicas e também se deve recorrer aos textos aramaicos dos antigos mestres que há muito já haviam discorrido já haviam opa discorrido sobre o assunto né? muito bem quem eram estes nefilim? vamos à fonte Zohar Seferazohara Kadosh Bereshit B muito bem os nefilim estavam na terra Bereshit 6.4 o Rabino Yossi ensinou que os chamados nefilim eram Asa e Asael Asa e Asael e como aprendemos eles foram assim chamados porque o santo abençoado seja ele os abandonou hebraico epil da santidade superior talvez você queira perguntar como eles podem subsistir neste mundo o Rabir Ria disse que eles estão entre aqueles citados como aves que voam sobre a terra Bereshit 1.20 porque se referem aos santos anjos sagrados estes como já discutimos aparecem para os homens na forma de seres humanos e como você talvez queira perguntar eles se transformam da forma de um anjo para os dos seres humanos como aprendemos eles podem se transformar em todos os tipos de formas e quando descem a este mundo vestem-se com as vestes da atmosfera da terra e assumem a forma humana pausa aqui todo mundo está procurando contato extraterrestre o contato extraterrestre vai acontecer um dia tais ufólogos desconhecem uma verdade que está aqui citada no Zohar que tal contato extraterrestre já vem acontecendo há 6 mil anos porque quando eles descem aqui eles se vestem na forma de seres humanos e não é possível saber quem eles são a não seja que alguém seja instruído na sabedoria oculta da Torá voltando então o assunto e assumem forma humana Asa e Azael que se rebelaram acima e a quem o santo bendito seja ele fez cair do céu foram forçados a se vestir e a viver com as vestes da terra eles não podiam se desfazer dessas vestimentas e não poderiam retornar a sua antiga residência com o restante dos anjos eles permaneceram para sempre na terra pausa e estão aqui até hoje posteriormente eles se deixaram seduzir por mulheres terrenas as filhas de Adão eles existem até hoje ensinando feitiçaria para as pessoas eles criaram filhos a quem chamavam de giborim e anakin os nefilim são referidos como benê a elohim como já foi explicado benê a elohim significa filhos de elohim então aqui vou fazer uma pausa para mostrar para vocês um código que eu descobri muitos anos atrás esse código certo pessoal muito bem olha neste código o nome moderno Anunaki vocês vão ver daqui a pouco vai aparecer para vocês imagino eu já está aparecendo Anunaki aqui escrito de baixo para cima Anunaki aparece codificado no Gênesis a cada 210 saltos equidistantes ou seja uma letra salta 210 outra letra então Anunaki aparece codificado no Gênesis aqui né e descendo aqui na diagonal descendo aqui na diagonal está a palavra hebraica o termo hebreu halalit 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 significa nave espacial nave espacial claro evidentemente que nós não sabemos a natureza desta espaçonave se né ela seria algo semelhante ao que possuímos na terra hoje ou alguma coisa de natureza muito mais tecnologicamente falando avançada ao ponto realmente de ser até mesmo né um ser vivo ok nós não sabemos mas eu estou explorando o assunto ok muito bem e aonde a palavra halalit termina aonde espacial tem aqui o verso está o verso que nós lemos no começo aqui do Gênesis 6 verso 4 né aqui ó ou seja e os nefilim aqui ó a nefilim tá vendo os nefilim estavam na terra naqueles dias e depois também quando vieram os filhos de Elohim as filhas de Adão então este verso cruza aqui a o termo nave espacial e daí ok vamos voltar no blog né Asa e Azael caindo caindo com os olhos abertos Zohar por Sambalak né então o Zohar começa dizendo ma anosh ki tis hiru ube madan né que traduzindo seria o que é o homem para que te recordes dele e o filho do homem para que o leve em consideração né aqui olha ele abriu a discussão com o versículo o que é o homem para que te recordes dele terlinho o salmo capítulo 8 verso 5 foi explicado que os ministros celestiais disseram isto na época em que o santo bendito seja ele desejou criar Adão né então ele chamou muitos grupos de anjos ministradores e sentou-os em sua presença ele lhes disse eu desejo criar o homem ou seja a humanidade e eles disseram no entanto o homem não permanecerá em honra terlinho 49 13 o santo abençoado seja ele estendeu o dedo e os colocou no fogo ou seja os desintegrou haviam outros grupos sentados em sua presença e ele disse a eles eu desejo criar Adão eles responderam o que é o homem para que te recordes dele e quais são as funções deste homem e ele lhes respondeu eu quero criar o homem que será a nossa imagem e cuja sabedoria estará acima da sabedoria de vocês assim que Adão foi criado e pecou e deixou sua presença e seu veredito Asa e Azael se aproximaram e eles disseram ao sagrado bendito seja ele temos uma reparação para reclamar com você petulante petulante os caras aqui está um homem que você criou e ele pecou contra você e ele lhes respondeu e se fossem vocês no lugar dele teriam sido pior do que ele e que o santo bendito seja ele fez ele os expulsou do céu e de seu nível de santidade ou seja de suas vestimentas celestiais e eles desceram na fal na terra e daí vem o nome nefilim que significa aqueles que desceram ou aqueles que aterrissaram ou também aqueles que caíram está certo muito bem agora a pergunta quem são estes Asa e Azael então tá vocês já leram o livro de Enoque possivelmente muitos de vocês já leram aquela narrativa que todo mundo pensa que é o livro de Enoque não é verdade? mas aquele lá não é o livro de Enoque gente aquilo é uma narrativa sobre Enoque verdadeiramente o livro de Enoque é o Cipra Haziela Malar Xenatan Loh Adan Kadma que foi dado ao Adão primordial Enoque foi o primeiro que alcançou todos os segredos do livro que nas mãos de Noé depois passou a ser chamado Sefer HaHazim o livro dos mistérios divinos ok então gente ó o seguinte Shem Hazai lá no no livro de Enoque né vamos falar assim no livro de Enoque ok tem lá um anjo chamado Shamiasa que vocês já ouviram né certo? quem já ouviu esse nome faz um joinha aí pra mim por favor quem já ouviu o nome Shamiasa né faz aí um joinha pra eu saber e continue compartilhando o vídeo gente pro máximo de pessoas é assistirem isso daqui tá certo? então quem já ouviu esse nome Shamiasa hã? 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 hein pessoal já ouviram esse nome Shamiasa? já ouviram? ele é falado no livro de Enoque como um dos duzentos líderes que se rebelaram contra o divino e desceram a terra num total num grupo de dois mil anjos né certo pessoal? vocês já ouviram né? ok vamos lá quem era esse cara? né esse ser divino chamado Shamiasa então vamos lá ó era o nome de um anjo caído segundo Targumpe seu Yonatan no Gênesis capítulo 6 verso 4 Nefilim caídos denota os dois anjos Shemhazai né tá aqui ó Shemhazah em hebraico Shemhazah e seu companheiro Azael que caíram dos céus e habitaram na terra naqueles dias isto é na época do dilúvio um pouquinho antes né a lenda da queda desses dois anjos é narrada em um midrash da seguinte forma quando Deus ficou zangado entre aspas tá gente com os filhos dos homens Bnei Anosh por causa da sua idolatria no tempo anterior ao dilúvio os dois anjos Shemhazah e Azael se levantaram e disseram Senhor dos universos não dissemos a ti na fundação do mundo olha a petulância dos caras o homem não é digno de que deves estar atento a ele Salmos 8 5 Deus lhes respondeu é claro e manifesto para mim que se vocês habitarem na terra a má inclinação hebraico Yetzir Hara os governará e vocês ainda serão mais fracos do que eles então os dois anjos solicitaram permissão para descer e viver entre a humanidade e santificaram o nome de Deus na terra isto foi concedido a eles mas quando desceram dos céus para a terra não puderam reprimir sua paixão pelas lindas filhas de Adão Shemhazah ficou enamorado de uma donzela chamada Ishtar também conhecida como Inanna mas quando ele lhe pediu para que ela lhe retribuísse o seu amor ela declarou que o faria apenas com a condição de que ele lhe revelasse o nome de Deus o Shema Meforashi os setenta e dois nomes divinos pelo qual ele foi capaz pelo qual ele foi capaz de ascender aos céus quando no entanto ele revelou o nome para ela ela o pronunciou e imediatamente ascendeu aos céus o confuso Shemhazai se casou com outra mulher por ela ele teve um filho chamado Ria ou a Ria que se tornou o pai de Sion e Og o gigante quando Shemhazai ouviu que Deus estava prestes a trazer o dilúvio sobre o mundo ele ficou em agonia por causa de seus filhos e por causa da penitência suspendeu-se pela cabeça abaixo dos céus permanecendo nesta posição entre o céu e a terra de acordo com o livro de Enoque Shemhazah ou Shemhazah como lá ele foi chamado ou Shemhazai não desceu para santificar o nome de Deus na terra mas caiu juntamente com Azael e seu exército de duzentos anjos por causa de sua paixão pelas filhas dos homens ele foi portanto encarcerado por Mijael o anjo sobre a ordem de Deus e está na prisão sobre as montanhas da escuridão que é um lugar secreto em outra dimensão que ninguém sabe onde que fica isso lá ele permanecerá até o dia do julgamento quando a punição será medida para ele e para os seus companheiros fonte de Wich enciclopédia ok gente então quem era né Sham Hazai ou Shemihaza né e Azael eles ficaram conhecidos pela língua suméria como Enki e Enliu os dois Anunnaki Enki e Enliu os dois Anunnaki muito bem de acordo com os escritos sumérios Enki era o deus da criação inteligência artesanato água água do mar fertilidade sêmen magia malícia mais tarde ele foi conhecido como Ea na mitologia Akádia e Babilônica ele era originalmente o deus patrono da cidade de Eridu mas depois a influência de seu culto se espalhou por toda a Mesopotâmia e até os cananeus Ititas e Urritas ele estava associado com a faixa sul das constelações chamadas Estrelas de Ea mas também com a constelação de As Iku né aqui o campo quadrado de Pegaso começando em torno do segundo milênio antes de Cristo ele foi às vezes referido por escrito pelo ideograma numérico para 40 a letra Mem ocasionalmente referido como seu número sagrado por quê? porque a letra Mem criou a água né o planeta Mercúrio associado com o babilônico Nabu os filhos de Marduk foi em tempos sumérios identificado como Enki ele era o guardião dos poderes divinos chamados ME os dons da civilização ele é frequentemente mostrado com a coroa da divindade considerando considerado mestre moderador do mundo deus da sabedoria e de toda magia muito bem ele era o sham ha zai ou o shemi raza ele é o enki agora vamos voltar aqui no código tá gente aqui no código né nós temos aqui no centro o termo transliterado para o hebraico anunaki né como eu expliquei antes né anunaki e descendo aqui na diagonal está o termo halalit halalit que em hebraico é nave espacial muito bem e que cruza o verso né que nós lemos aqui no princípio agora vocês entendem porque que aqui no final diz assim estes foram os poderosos os homens do nome porque eles aprenderam com o pai deles que era o shamihaza e o asael os segredos dos nomes divinos de forma que o zohar nos explica que é deus queria né muito é puni-los por causa dos pecados deles mas não conseguia porque eles conheciam os nomes divinos e os seros angelicais com os quais eles conseguiam se proteger do julgamento divino e é por isso que aqui diz né aqui agiborim machem e olam am cheia achem né os homens do nome porque eles conheciam os segredos de achem do nome sagrado de deus e eles ensinaram isso para as filhas de adão agora vamos para outro para outro para uma outra parte que eu vou citar aqui para vocês entenderem tá quando eles caíram aqui quando eles desceram aqui se transformaram em humanos nós devemos ter em mente que naquela época adão era gigante e não possuía estatura que nós possuímos hoje e as filhas de adão também eram gigantes então nós temos uma parte no pirquê do rabino eliezer também que foi escrito há dois mil anos na qual diz que né a cada coito que eles tinham com as filhas de adão emanava fogo deles ou seja o sêmen deles era fogo porque eles eram seres angelicais no entanto né a cada coito que eles tinham e que emanava esse fogo as filhas de adão não eram queimadas porque elas também eram em parte angélicas porque eram filhas de adão e eram gigantes então o pirquê do rabino eliezer diz o seguinte que a cada parto a cada parto que as filhas de adão tinham para dar a luz aos filhos de sami raza e azael e os outros que desceram com eles nasciam seis crianças com asas e que imediatamente se colocavam de pé e já começavam a pronunciar os nomes divinos na língua hebraica isso está escrito no pirquê do rabino eliezer gente e é por isso que em todas essas imagens que nós vemos os anunaki eles têm asas tá gente é por isso que em todas as representações anunaki que nós vemos eles possuem asas porque de fato eles já nasciam com asas porque adão tinha asas e as filhas de adão também porque naquele tempo ainda a aparência do homem não havia sido modificada para a aparência que nós temos hoje mas a humanidade tinha a aparência e a forma do zelohim bom deu então um pouquinho para vocês perceberem como esse assunto é muito mais profundo do que se pode imaginar agora vou voltar aqui no código vocês viram aqui anunaki no código certo nave espacial descendo aqui na diagonal e que cruza o verso muito bem esse verso aqui que diz os nefilim quem eram os nefilim Asa e Azael ou Shamihaza e Azael estavam na terra naqueles dias dentro do próprio verso aqui onde eu estou circulando com o mouse aqui onde eu estou circulando aqui com o mouse tá gente está escrito ENC no sentido inverso da esquerda para a direita aqui olha bem aqui E conectado conectado com ENC está E A E A E A aqui E A conforme ele ficou conhecido como nós lemos ali na descrição da fonte que eu citei da DeWish em enciclopédia judaica então isso aqui prova claramente que esses nefilim eram Enki e Enlil ou Shamihaza e Azael e que eles vieram depois que Adão foi criado eles não criaram Adão eles tiveram filhos com as filhas de Adão e como eles tinham uma tecnologia superior que eles ensinaram a humanidade naquela época evidentemente esta tecnologia abraçava também a engenharia genética e outras muito mais avançadas criações e manipulações e ciências porque eles vieram de universos superiores muito mais elevados do que o nosso tá ok eu falei né convido o povo que isso aqui vai ser fogo eu disse mas eu te disse né tá certo gente então isso aqui era parte do que eu queria mostrar pra vocês né eu tô trabalhando nesse artigo você tá vendo que eu tô o artigo tá escondido no meu blog ainda porque eu estou trabalhando nele tá então aqui diz assim né ainda né Enki e Inanna né a filha de Adão ou seja chame Raza e Inanna a filha de Adão o mito Enki e Inanna conta a história de como a jovem deusa do templo e Ana de Uruque se banqueteia com seu pai Enki as duas divindades participam de uma competição de bebidas então Enki completamente inebriado dá a Inanna todos os mes na manhã seguinte quando Enki acorda com uma ressaca ele pede ao seu servo Izimud o mes apenas para ser informado de que ele deu a Inanna chateado ele envia gala para recuperá-los Inanna navega num barco do céu e chega em segurança de volta ao cais de Uruque eventualmente Enki admite sua derrota e aceita um tratado de paz com Uruque aí depois veio o dilúvio e destruiu toda essa geração miscigenada e híbrida de seres dos céus com as filhas de Adão e mesmo ainda depois disso a humanidade foi modificada da aparência que tinha Angélica para a aparência deteriorada que nós temos hoje isso está no Midrash Gênesis Rabah isso inclusive você vai encontrar aí no meu Facebook se você pesquisar eu já falei sobre isso houve uma modificação genética depois e nós nos tornamos esta aparência degradada que possuímos hoje tá pessoal é isso por agora passamos a régua né vou encerrar a transmissão vocês podem assistir novamente logo em seguida né e compartilhá-la quantas vezes vocês desejarem com quantas pessoas vocês quiserem tá bom pessoal né mas eu recomendo estudem estudem tá estudem então um abraço para todos né e é raza e lá mistério superior elevado vida longa e próspera para todos nós muito obrigado pela oportunidade né de compartilhar esses assuntos com vocês saudações fraternais e aí e aí e aí e aí Obrigado.